A TEMPOS A TEMPOS EU VEJO VOCÊ SOZINHO E SEM DIREÇÃO CHORANDO A SOMBRA DO ZINHO A ALMA BATIDA SEM CONSOLAÇÃO A TEMPOS EU VEJO VOCÊ LAMENTANDO A SITUAÇÃO QUASE SEMPRE SEM TER ALEGRIA HÁ TANTA AGONIA NO TEU CORAÇÃO EU DERRUBO OS TEUS INIMINOS E ABRO O CAMINHO PRA VOCÊ SEGUIR EU DESFAÇO TAMBÉM AS BARREIAS BATALHO CONTIGO EU JAMAIS DESISTI EU DEVOLVO DE NOVO A ESPERANÇA E DOU CONFIANÇA SE FORES FIEL EU TE MOSTRO QUE O CÉU É PRA CIMA LEVANTA E TE ANIMA EU GARANTO LAUREN A TEMPOS EU VEJO VOCÊ EU CONFORTO O SEU CORAÇÃO EU RESTAURO A TUA ALEGRIA PRA COM UM NOVO DIA ESTEIDO-LE A MÃO A TEMPOS EU QUERO DIZER SOU ESCURDO EU SOU PROTEÇÃO NÃO TE DEIXO A SÓSCO INIMINOS BATALHO CONTIGO SOU TEU CAPITÃO EU DERRUBO OS TEUS INIMINOS E ABRO O CAMINHO PRA VOCÊ SEGUIR EU DESFAÇO TAMBÉM AS BARREIAS BATALHO CONTIGO EU JAMAIS DESISTI EU DEVOLVO DE NOVO A ESPERANÇA E DO CONFIANÇA SE FORES FIEL EU TE MOSTRO QUE O CÉU É PRA CIMA LEVANTA E TE ANIMA EU GARANTO LAUREN EU DERRUBO OS TEUS INIMINOS E ABRO O CAMINHO PRA VOCÊ SEGUIR EU DESFAÇO TAMBÉM AS BARREIAS BATALHO CONTIGO EU JAMAIS DESISTI EU DEVOLVO DE NOVO A ESPERANÇA E DO CONFIANÇA SE FORES FIEL EU TE MOSTRO QUE O CÉU É PRA CIMA LEVANTA E TE ANIMA EU GARANTO LAUREN EU DEVOLVO DE NOVO A ESPERANÇA SE FORES FIELD